E a história de hoje é o Presente Mágico. Foi um grande dia para a família de ratos que viviam sob o carvalho. Era aniversário de Alex. Todos abraçaram Alex e lhe deram presentes e lhe desejaram felicidades. A mãe deu a Alex um cartão bem bonito. O pai lhe deu um brinquedo. E o avô deu a Alex um presente muito inusitado. O que há nesse saco? Alex estava tão curioso. Ele queria saber o que havia lá dentro o mais rápido possível. Que estranho. Havia uma pequena ervilha no saco. E nada mais. Alex ficou um pouco chateado. Vovô, eu amo ervilhas, claro. Mas uma única ervilha não vai me satisfazer, sabe? Alex, essa é uma ervilha mágica. Se você plantar no chão e cuidar muito bem dela, acontecerá um milagre. Alex realmente queria ver a mágica. E então correu para o jardim. Ele cavou um pequeno buraco e cuidadosamente colocou a ervilha nele. Na manhã seguinte, Alex acordou com o sol e correu para o jardim para ver o milagre. Mas não havia nada lá. Vovô, talvez a ervilha não seja tão mágica assim, disse ele. Você tem que ter paciência, Alex. O milagre precisa de tempo e cuidado. Regue a ervilha todos os dias e você verá em breve um milagre. Durante vários dias, Alex regou diligentemente a ervilha, até que em uma bela manhã, Alex saiu para o jardim e deu um grande suspiro de surpresa. Ele viu um pequeno broto verde brotar do chão. Isso é um verdadeiro milagre. Oi, amigo! Gritou Alex alegremente. O pequeno broto também encantou Alex na manhã seguinte. Havia uma grande e linda flor nele. Todos os dias, Alex visitava seu broto e o regava. E o broto ficou ainda mais alto e mais bonito. Um dia, porém, Alex se empolgou brincando com os amigos e esqueceu de regar. Ele correu para o jardim ao entardecer e viu seu broto caindo no chão e suas flores murchando. Vovô, estou com problemas. Esqueci de regar o broto e ele murchou. O que eu faço agora? O broto está com dificuldades. Vamos cuidar dele de novo e ajudá-lo a crescer forte. Tenho certeza de que o milagre voltará. Desculpe, amigo, Alex sussurrou para o broto. Eu nunca vou esquecer de regar você novamente e sempre vou cuidar de você. De manhã, Alex correu para o jardim e viu um verdadeiro milagre. Seu broto havia crescido forte e ficou tão alto que podia tocar o céu. Agora havia sombra fresca sobre suas folhas. Suas hastes eram fortes o suficiente para balançar. E haviam muitas ervilhas deliciosas em suas vagens. Vovô, esse é o melhor presente mágico. É um verdadeiro milagre. Alex, você cultivou esse milagre com suas próprias mãos. Você cuidou dele e foi paciente. Isso sempre traz um milagre. Então, Alex convidou seus amigos e eles balançaram nos talos, comeram as deliciosas ervilhas e curtiram o milagre. O milagre que Alex fez crescer com suas próprias mãos. E me conta, gostou da historinha? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!